Luiz do Arte, amigos ligados na marca do Penalty R, direto aqui de Itaparica, filha velha, no Espírito Santo, abraçando você através do Canal 5, Goiânia, 15, Distrito Federal e o mundo todo através das nossas redes sociais. Luiz, para falar mais uma vez do Brasiliense, que levou de 4 a 0 do Mirassol, mas nesse próximo domingo, 15 horas lá no Cerejão, no estádio da Boca do Jacareno Alto de Itaguatinga, que reverteu o placar contra o Mirassol, do Eduardo Batista, do Nelsinho Batista, treinador do São Paulo, famoso também no Japão, é isso, é o Brasiliense de Zé Love, que volta também de Carlos Eduardo, ele que jogou no Flamengo, estava no Juventude e tem que reverter. 4 a 0, senão não passa para sempre os finais do Campeonato Brasileiro da Série B. 4 a 0, para os pênaltis, 5 a 0, passa direto. Será que dá, Luiz? Ainda dá?